Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente a sexta temporada do duelo dos inscritos, só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos, rapaziada Compartilha aí os vídeos, pega um link aí, compartilha nas redes sociais de vocês pra dar aquela força Pede pros amigos se inscrever e acompanhar o canal Se ainda não conhece a página do Facebook, o link tá na descrição do vídeo Se não conhece o grupo do WhatsApp, o link também tá na descrição do vídeo Então ela pode trocar uma ideia, segue lá na página do Facebook Porque lá eu posto coisas que eu não trago aqui pro canal E se você quer dar uma força pro canal ainda e tem condições de dar uma força pro canal A partir de R$2,99 por mês você pode dar uma força sendo membro Esse botãozinho do lado do botão inscreva-se, é só clicar nele você será membro E terá bastante opções lá, bastante bonificações Uma delas é poderá ganhar uma vaga para a sétima temporada do duelo dos inscritos E também poderá participar do duelo dos inscritos exclusivo que vai ter Para membros, quando a gente atingir uma quantidade razoável de membros Irei fazer um duelo dos inscritos só para membros Então terá um duelo dos inscritos pros inscritos aqui do canais normal E um para os inscritos que são membros, beleza? Com uma premiação bem legal Então fica de olho, se você puder dar aquela força é totalmente seguro Que é o YouTube que gerencia Você pode cancelar a hora que você quiser Então sem mais de longa vamos para o sétimo jogo dessa sexta temporada do duelo dos inscritos E vamos conhecer os times que irão jogar hoje, rapaziada E hoje eu vou jogar com o time dos inscritos É Dark Shadow O nome desse time aqui é Terapeuta do Caos Terapeuta do Caos, rapaziada O nome desse time aqui é Terapeuta do Caos, beleza O nome do inscrito é Dark Shadow E ele vem com Shisuke no gol Kirino Mais, menos e Teres No meio de campo ele tem Shindo, Tema E Tsurugi No ataque ele tem Hakuryu, Shu e Fran, rapaziada Então esse aqui é o Terapeuta do Caos, do Dark Shadow E vamos jogar contra o time do inscrito Marcelo Jesus O nome desse time aqui é Soul Legends E ele vem com Lotus no gol Ele vem com Dessuta, Teres, Bijon e Shu na defesa No meio de campo ele vem com Maoro, Fran e Ukimura E no ataque Alfa, Gama e Beta Então esse aqui é o Soul Legends do inscrito Marcelo Jesus Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, rapaziada Sem mais de longa vamos aqui Vamos ver como que tá aqui, se tá tudo certo Tá tudo certinho aqui, ok Vamos lá, tudo aleatório Lembrando, rapaziada Se vocês querem que na segunda fase Acabando essa fase, a segunda fase Eu aumente o tempo das partidas Comentem bastante aí, falem que querem que aumente o tempo da partida aí E voltem nos vídeos anteriores lá que eu abri a votação Beleza, vai depender de vocês se aumenta ou não o tempo Lembrando que a partida de... A partida de semifinal e final é ida e volta, beleza? Então vamos lá E começa a partida, a bola já tá rolando, rapaziada Vamos fazer a bola rolar e já tocamos, vamos lá E a bola já cai no pé de quem? Do Xuxu, já toca pro Tsuruga Tsuruga já toca a bola pra Fran A Fran dá um drible ali em ninguém Ela não drible em ninguém Ela foi seca, ela foi seca A bola já volta pra Fran Mas o tele já rouba a bola e já tenta vir pra ataque Mas a gente tenta interceptar, não consegue Já vai o Tsuruga e ninguém pega ele Ninguém pega ele Ele, 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 ele é, é, é falta Tô louco, deu ruim Chute comando Spinning Dranzaru Velho Eu não vou arriscar não Vou usar... Bitobi Punch com a Kenshin Boa, Shinsuke Vou arriscar não Vai que dá alguma zica aí Vamos, Shu Vou partir pro ataque, Shu Tá louco Ah, não vai não Vamos, tema Wondertrap Vamos, Fran Agora é a nossa vez de ir pro ataque, velho Agora é a nossa vez de... Ah, velho O Teres tá roubando toda hora A bola da Fran, mano Uma mancada, velho Boa, Shindo Vamos partir pro ataque Agora é a nossa vez Contra-ataque Vamos, Shindo Olé Ai, ai, sai de perto deles Ah, velho Tá de brinquete com o My Face, né, mano Nem... Ah, tá Acabou o primeiro tempo já, mano Rapaz, velho Primeiro tempo acabou Como? Muito rápido, velho Zero a zero Aqui a bagaça, mano E vamos aí pro segundo tempo, velho Vamos pro segundo tempo aqui Vamos lá Ixi, aperto Eu boto errado Beleza Vamos lá Eu acho que seria melhor A gente aumentar o tempo, galera Porque eu tô achando Que tá muito rápido, velho Tá acabando muito rápido Não dá pra fazer muita coisa, velho Então vai depender de vocês aí, velho Vai depender de vocês aí Beleza? Vamos, Shuu Vamos chutar Black Cash Essa técnica dela é bem legal, mano Fala que da hora, velho Eu gosto bastante dessa técnica do Lotus, mano E quase ninguém usa o Lotus, mano É um desperdício que esse goleiro é muito bom, velho Ai, deu ruim Tá isso no meio de campo Antes do meio de campo, velho Eu vou usar aqui a nossa B2B Punch Boa Tá louco Não vai chutar não, meu parceiro Daimokato Debo Debo Ah, velho Caramba, mano Tá de rosca aqui, velho Toca a bola rápido, velho Vai, vai Vai, vai, vai Não deixa, não deixa, não deixa Deu certo, velho Boa Caramba, mano Conseguimos, velho Ainda Terremoto Orphicaker Caramba Ainda conseguimos roubar essa bola, velho Nem eu tô acreditando Vamos, Tema Vamos, Tema Vamos, Tema É nossa vez, velho Contra-ataque perfeito Pega nóis O Grifo Espada de fogo Ignexion E é gol E a gente abre o placar 1 para ter a penta do caos do Dark Shadow 0 para Solegentes do Marcelo e Jesus 1 a 0 aos 28 do segundo tempo, velho Dá no meio Vai, alguém dá no... Vamos lá B2B Punch Boa Toca a bola E acaba a partida Acabou a partida, rapaziada Um jogão intenso, um jogão emocionante 1 para a terapeuta do caos do Dark Shadow 0 para Solegentes do Marcelo e Jesus Meus parabéns aos dois times Parabéns ao seu time, Marcelo e Jesus Com seu Solegentes, mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você, Dak Shadow Com seu terapeuta do caos Que ganhou por 1 a 0 E se classificou para a próxima fase Não esqueça de deixar o like Não esqueça de compartilhar Não esqueça de clicar no sininho Se não é inscrito, se inscreva Se já é compartilha Vai na descrição do vídeo Vocês vão encontrar, rapaziada O link para o grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar o link para a página do Facebook Segue lá para dar aquela força E não esqueça de votar aí nos comentários Se vocês querem que na segunda fase Nessa fase aqui eu não vou aumentar Mas na segunda fase, se vocês quiserem Eu aumento o tempo das partidas Que eu estou achando que também está muito curto Está passando muito rápido Então, bastante like, bastante comentário Se vocês ainda não viram lá a Batalha dos Campeões Vai lá, podem estar mandando o time de vocês Para a Batalha dos Campeões, rapaziada Lembrando que tem quem participou Ou está participando dessa sexta temporada Não poderá participar da Batalha dos Campeões É só para quem não foi sorteado para a sexta temporada mesmo Então, bastante like, rapaziada Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi o sétimo jogo Dessa sexta temporada do Duelo dos Escritos Lembrando que os jogos da final e semifinal Serão de ida e volta Todos os demais são um jogo só Então, muito obrigado por tudo Valeu Até o próximo jogo Tamo junto Falou é nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!